É o Rick, diretor Isabel. Posso entrar? Sente-se, por favor. Eu pedi pra você vir, porque falei com o Amadeu, e ele me disse que aquele vídeo que foi adulterado foi colocado no campus virtual do seu tablet. Tenho problema. Não consigo logar no tablet. Você disse que tinha apagado tudo. Mas o primeiro jogo vai ser contra os águias. Tranquilo, Rafa. Ano passado os falcões ganharam dois águias. Isso pode ser repetido, não? Estou livre. Acabou. Que estranho ver tanta bomba solta. O que você está fazendo aqui? Te interessa? Eu tenho certeza que você só veio aqui pra espionar o nosso treino antes do jogo. Espionar vocês? Pra quê? Pra saber de quanto a gente vai ganhar o jogo? Vai, libera a bola. É isso. Estou livre. Vai lá. Vamos, de novo, de novo. Vamos, não. Lorenzo, para de dar voltas com a bola. Parece que você é a beira. Passa para os atacantes. Quem que possa agitar? Sem querer, apaguei uma coisa importante. Será que tem como eu recuperar?